Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor está iniciando agora a nossa campanha de libertação e restauração com jejum e oração. Eu creio que grandes coisas fará o Senhor por nós. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele liberta, Ele restaura. Agora, todos nós temos que melhorar a cada dia, porque somos, nós somos carne e às vezes algumas pessoas podem até pensar, mas eu não preciso de libertação. Faça agora uma autoanálise da sua vida. Quando eu falo de libertação, não estou falando somente de drogas, de vícios, quando eu falo de libertação, até egoísmo, orgulho, mágoa, rancor, depressão, tristeza, angústia, desespero, tudo, tudo isso é necessário a gente ser liberto dessas coisas. E esse propósito de oração foi gerado primeiro no coração de Deus, há algum tempo atrás. O Espírito Santo do Senhor gerou isso no meu coração para fazer essa campanha, campanha de libertação e de restauração, restauração espiritual, restauração da fé, restauração na saúde, restauração na vida financeira, restauração sentimental. Eu creio, eu creio que existe alguma pessoa que precisa, porque eu tenho a plena certeza que esse propósito não será vão. Grandes coisas fará o Senhor por nós. Então está iniciando hoje o primeiro dia. Não tem tempo para acabar. Será no dia de segunda, na terça, na quarta e na quinta. Sendo que na terça-feira não será às 21 horas, será ao meio-dia. Porque às 22 horas teremos o programa que vai estrear amanhã, dia 11 de julho, às 22 horas, na TV Morumbi. Então por esse motivo nós estaremos entrando no meio-dia, orando para que a corrente não venha a ser quebrada. E nós vamos com essa campanha até onde o Senhor permitir. Grandes coisas fará o Senhor por nós. Guarde bem essa frase. Grandes coisas fará o Senhor por nós. E o jejum será na parte da manhã. Talvez você não saiba o que é jejum. Como é que faz o jejum. Para a gente saber como é que faz o jejum, a gente vai observar como é que foi no início. Como é que Jesus fez. Jejum você vai tirar um momento, um período de abstinência de tudo. Você vai tirar um período somente para Deus. Então o jejum vai ser pela manhã. O jejum nós vamos começar a fazer amanhã. Estaremos fazendo o jejum na parte da manhã. E aí você faz o jejum até quando você aguentar. E aí à noite estaremos orando. Então será a campanha de libertação e restauração com jejum e oração. Nós iremos vencer. Porque nós somos soldados. E na guerra o soldado tem que lutar até o fim. Ele não pode parar. E sabemos que quando Deus está lutando do nosso lado. O resultado não tem como ser outro senão vitória. Deus, ele é um Deus que liberta. Liberta o drogado. Liberta o viciado. Liberta aquela pessoa que está na depressão. O meu Deus liberta. Ele liberta. Se você quiser. Se você quer. Ele vai te libertar. Ele vai te restaurar. Porque O nosso adversário Ele vive ao nosso derredor Procurando brechas Para poder entrar E destruir. Mas o meu Deus Oh glória Ele veio Ele veio para destruir as cadeias do inferno As prisões O meu Deus veio para dar vida E vida com abundância Só se você quiser Ele está com a mão estendida Para te ajudar Amém? A nossa campanha de oração Ela está Lá em 1 Pedro Capítulo de número 5 E no versículo de número 8 E também em Efésios Capítulo de número 6 E versículo de número 12 E também em um texto E também em um texto Em Mateus Capítulo de número 17 E versículo de número 14 Até o 21 Durante esses dias de propósito Nós estaremos lendo E refletindo Nesses textos Em 1 Pedro Capítulo 5 Verso 18 Efésios 6 E verso 12 E Mateus 17 Do 14 ao 21 Em 1 Pedro A Bíblia vai nos dizer Dessa maneira Sejam sóbrios E vigiem O diabo O inimigo De vocês Anda ao redor Como o leão Rugindo E procurando A quem possa devorar O nosso inimigo Satanás Ele vive ao nosso redor Como eu falei anteriormente E para ficar algo mais completo Lá em Efésios 6 Capítulo de número 12 Está escrito Por que não temos que lutar Contra a carne E o sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes Das trevas Deste século Contra as hostes Espirituais Da maldade Nos lugares Celestiais E em Mateus O texto Do capítulo 17 Verso 14 Ao 21 Está escrito Quando chegaram Onde estava a multidão Um homem aproximou-se De Jesus Ajoelhou-se Diante dele E disse Senhor Tem misericórdia Do meu filho Ele tem ataques E está sofrendo muito Muitas vezes Cai no fogo Na água Eu trouxe Aos teus discípulos Mas eles não puderam Curá-lo Respondeu Jesus Ó geração Incrédula E perversa Até quando Estarei com vocês Até quando Terei que suportá-los Traga ao mim O menino Jesus Jesus repreendeu O demônio Este saiu Do menino E desde aquele momento Ele ficou curado Então os discípulos Aproximaram-se De Jesus Em particular E perguntaram Por que não conseguimos Expulsá-lo E ele respondeu Porque a fé Que vocês têm É pequena Eu lhes asseguro Que se vocês Tiverem Fé do tamanho De um grão De mostarda Poderão dizer A este monte Vai daqui Para lá E ele dá Nada lhes Será impossível Mas Esta espécie Ou seja Mais esse tipo De demônio Só sai Pela oração E pelo jejum Só pela oração E pelo jejum Eu acabei de ler Aqui alguns textos Alguns versículos Da palavra Do Senhor Aonde nos mostra Que a nossa luta É contra o diabo É contra Satanás A nossa luta É contra o nosso inimigo E o nosso inimigo É Satanás E Satanás Ele vive Ao derredor De todos os seres humanos Procurando brecha Para poder entrar Em alguns Lugares Em algumas Pessoas Satanás Tem achado Espaço Legalidade Para poder entrar E sabe o que ele faz Com a pessoa Ele mata a fé Ele começa A aprisionar As pessoas Em vícios No mundo Das drogas Da prostituição Começa A aprisionar A pessoa E quando a pessoa Começa A dar em si Já está dentro De uma prisão E só Jesus Pode salvar Só que não Há impossível Para Deus Basta você Querer Se eu Quero mudar Se eu Quero que o Senhor Me ajude Ele vai me ajudar Ele vai me ajudar Então Esta campanha De libertação E restauração É para que Deus Venha libertar E restaurar As pessoas Que querem As pessoas Que querem Querem viver Uma vida Uma vida Com abundância Existe Existe pessoas Aqui Que está No vício Das drogas Do cigarro Da prostituição Existe Pessoas Aqui Que está Precisando De restauração Na saúde Restauração Da vida Financeira Precisando De uma porta De emprego Precisando De uma Providência Divina Só que Saiba De uma Coisa Nós Orando E buscando Não nos Inzenta De sermos Tentados De novo De sermos Derrodeados Pelo Inimigo Da nossa Vida Só que Vigia Lá Em Efésios No capítulo De número 6 Verso 12 Porque Não temos Que lutar Contra a carne E o sangue Mas sim Contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes Das trevas Contra as Hostas espirituais Da maldade Nos lugares Celestiais E lá Em primeiro Pedro Está dizendo Sejam sóbrios E vigiem O diabo Inimigo De vocês Anda ao redor Como o leão Ruxindo E procurando A quem possa Devorar Vigia Se você Quer Que Deus Liberte Se você Quer que Deus Restaure O teu Casamento Você Quer que Deus Liberta Alguém Da sua Família Se você Quer que Deus Faça Uma obra Deus Liberta Restaura Vigia Vigia Não Não É só A pessoa Que Precisa De Restauração E Libertação Não As Pessoas Que estão Ao redor Dessa Pessoa Também Tem que Vigiar Porque Às Vezes Uma Palavra Maldita Acaba Estragando Tudo O que Deus Estava Fazendo Através De Uma Reação De Uma Atitude Porque Às Vezes Quando A gente Lidar Com Pessoas Que Estão Viciadas Pessoas Que Estão Pessoas Que Tem O Gênio Forte É Nervoso Demais É Nervosa Demais Às Vezes Se A gente Não Vigia A gente Sai No Tapa A gente Briga A gente Fala Palavras Que Em vez De Ajudar A pessoa A gente Acaba Dando Mais Legalidade Para Satanás Entrar E Acabar Destruindo Você Que Está Entrando Agora Nessa Campanha Nós Estaremos Orando Agora Por Libertação E Restauração Só que Nós Devemos Vigiar Nesse Exato Momento Nós Estaremos Orando Estaremos Expulsando Estaremos Buscando A Deus E Deus Ele Está Com Os Ouvidos Atentos E Ele Vai Se Colocar De Pé Ele Vai Destruir As Potestades Deus Vai Destruir Todas As Hortes Espirituais Só Que Aí A Partir De Agora Vigia E Não Dê Mais Legalidade Para Satanás Entrar De Novo Porque É Dessa Maneira Nós Podemos Expulsar Nós Podemos Orar Nós Podemos Derrotar Quebrar Destruir As Hortes Espirituais Aqui Mas Se Você Amanhã Dar Legalidade Para O Diabo Vai Voltar De Novo Voltar Ele Vai Voltar Para Ficar Ao Seu Derredor Procurando Brecha Mas Vigia Vigia E Você Pode Ter Certeza Que Deus Ele Vai Libertar Deus Vai Restaurar Só Entrega Tudo Nas Mãos Do Senhor E Descanse No Senhor Não Vai Atrapalhar A A Obra Que Deus Está Fazendo Nós Terminamos Uma Campanha E Agora Nós Vamos Dar Início A Outra Campanha E Grandes Coisas Fará O Senhor Por Nós Aleluia A partir De Agora O Céu Vai 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 Mover Na Vida De Muita Gente E Deus A Partir De Agora Vai Começar A Iniciar Uma Nova Obra Aleluia Na Sua Vida Que Durante Esses Dias Que Estaremos Orando De Segunda Quinta Feira Que Você Possa Orar Juntamente Conosco E Que Você Possa Vigiar Que Você Possa Colocar Tudo Em Prática Que O Que Você Está Ouvindo E A Vitória Será Certa E Amanhã Estaremos Jejuando Pela Manhã Estarei Jejuando Pela Tua Vida Estarei Jejuando Pela Tua Casa Estarei Jejuando Pela Tua História E O Meu Deus Vai Fazer Milagre O Meu Deus Vai Fazer Milagre Se Você Ainda Não Compartilhou Essa Nova Campanha Compartilhe Com Agora Tanta Gente Precisando De Libertação E Não Consegue Não Consegue Sair Do Vício Não Consegue Não Consegue Não Consegue Ser Liberto Não Consegue Não Tem Forças Eu Não Passei Aqui Não Todas As Campanhas Que O Senhor Gera No Meu Coração Para Fazer Todas Elas Têm Um Propósito E Um Propósito Muito Forte E Deus Tem Confirmado Você Que Tem Nos Acompanhado Tem Visto Os Frutos E Os Sinais Que Deus Tem Feito Deus Vai Fazer Grandes Coisas No Nosso Meio Amém Vamos Falar Com Aquele Que Pode Resolver Vamos Falar Com Aquele Que Pode Solucionar Vamos Falar Com Campanha Campanha Essa Senhor Que É Campanha De Libertação E Restauração Com Jejum E Oração Porque Meu Pai Nós Estamos Lutando Agora Contra As Hostes Espirituais É Contra Meu Pai As Potestades Eu Quero Nesse Momento Senhor Jesus Pedir A Tua Misericórdia Pedir A Tua Proteção Porque Meu Pai Agora Queremos Entrar Senhor No Campo Espiritual Para Guerrear Contra O Diabo Eu Tenho A plena Certeza Senhor Que Esse Propósito Aqui Não É Em Vão Chega Chega De Sofrimento Essa Pessoa Viciada No Carac Perdeu Família Tá Na Rua Olha A vida Meu Deus Que Satanás Oferece Para A vida De Pessoas Que Acaba Dando Legalidade Para Ele Entrar Nesse Momento Senhor Eu Quero Estender Meu Pai A Minha Voz Eu Quero Estender Meu Pai Querido As Minhas Mãos Porque Existe Pessoas Aqui Meu Pai Que Está Com Foto Na Mão Está Meu Pai Querido Colocando Pessoas Que Estão Viciadas Pessoas Estão Estão Vício Do Cigarro Do Álcool Oh Deus Querido Deus Amado Nesse Momento Meu Pai Eu Quero Pedir Que O Sangor Venha Jogar Por Terra Toda Potestade Eu Repreendo Agora No Nome De Jesus Toda Potestade Do Inferno Na Vida Desta Pessoa Em Nome De Jesus Que Toda Força Do Inferno Começa A Cair Por Terra Agora Deus Entra Dentro Desta Casa Deus Entra Dentro Desta Pessoa A Tua Mão Meu Pai Como Raio X Começa A Passar Do Alto Da Cabeça A Planta Dos Pés Venha Libertar Meu Pai Querido Esta Pessoa Sem Cor Do Vício Da Prostituição Nesse Momento Visita Meu Pai Venha Libertar Sem Esta Pessoa Do Nervosismo Do Rancor Da Mágoa Entra Agora Meu Pai Dentro Desta Casa Aonde Meu Pai Tem Desentendimento Começa Meu Pai Querido Agora Libertar Entra Com Libertação Labassuia Labassuia Nagamandagassuria Cantarai Ou Recalabassuri Cantarabassia Vai Entrando Meu Deus Adecalassubria Decalabassia Valassuria Rederevia Sandarama Cantarabassai Vai Entrando Meu Pai Liberta Pai Pai Querido Esta Pessoa Que Deu Legalidade Para o Inferno Entrar Vive Meu Pai Querido No Mundo Senhor Jesus Sujo Podre Eu Te peço Agora Meu Pai Visita São Pessoas Meu Deus Que Precisam E Querem Pessoas Que Estão Sendo Iludidas Pessoas Que Estão Sendo Meu Pai Querido Enganadas Pelo Inferno Pai Querido Neste Momento Senhor Estende As Tuas Mãos Envia Senhor Uma Legião De Anjos Para Lutar Lutar Conosco Agora Meu Pai Contra As Orses Espirituais Da Maldade Contra As Orses Espirituais Meu Pai Agora No Campo Espiritual Ah Deus Querido Deus Amado Estende As Tuas Mãos Agora De Poder Porque Tu És Respeitado No Enferro Ah Querido Deus De Cais Súria Recalava Sub Comanai Serem Cantalabássia Vai Deus Encontra Agora Ah Pai A Vida Desses Jovens Senhor Pai Querido Que Está No Vício Da Maconha Está No Vício Do Crack Do Álcool Da Prostituição Querem Sem Senhor Jesus Ser Liberto Eles Querem Ser Liberto Oh Paisinho Ela Quer Ser Liberta Mas Mas Não Tem Força Só Querem Mas Não Tem Força O Inferno Tem Tomado Conta Meu Pai A Minha Oração É Agora Que o Senhor Venha Estender As Tuas Mãos E Que O Inferno Venha Perder As Forças Que Satanás Venha Perder As Forças Na Vida Dessa Pessoa Essa Pessoa Que Está Presa Meu Pai Ao Vício Que Ela Venha Sentir Nojo 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 Do Álcool Nojo Do Cigarro Nojo Da Maconha Nojo Desta Vida De Prostituição Nojo Nojo Desta Vida Meu Pai Querido A Três Terra Sui Alamásia Você vem Sentir Nojo Nojo Dessa Vida Medíocre Miserável Que Satanás Está Iludindo E Oferecendo Nojo Eu ministro Agora Meu Pai Na Vida Dessa Pessoa Libertação Confirma Confirma Liberta Liberta Esse Homem Senhor Que Deixou Meu Pai O Casamento A Família A Bela Esposa Que Tinha Os Belos Filhos Para Ir Ficar Com Amante Viver Uma Vida Podre Uma Vida Miserável Uma Vida Medíocre Uma Vida Suja Eu decreto Agora Meu Pai A Libertação Que Todo Poder Das Trevas Venha Perder As Forças Agora Se Recebeu Algum Trabalho Na Encruzilhada Para Ganhar Força Vai Agora De Encontro Desfaça Toda Obra De Bruxaria Toda Obra Meu Pai De Feitiçaria Feita Contra Esse Casamento Contra Saúde Dessa Mulher Contra Saúde Desse Homem Contra A Vida Desse Jovem Venha Perder As Forças Se Satanás Recebeu Alguma Oferenda Para Ganhar Força Vai Agora De Encontro Meu Pai Destrói Terra Suia Em nome De Jesus De Nazaré Eu Ordeno Agora No Nome De Jesus Eu Não Estou Pedindo Eu Estou Ordenando Sai Sai Poder Das Trevas Hortes Espirituais Demônios Em nome De Jesus Eu Não Quero Nem Saber Qual É O Seu Nome O Que Você Está Fazendo Vai Embora Da Vida Desta Pessoa Da Casa Desta Pessoa Saia Do Caminho Dessa Pessoa As Suas Forças Estão Sendo Agora Destruída Pelo Poder Do Nome De Jesus De Nazaré Em Nome De Jesus Aleluia Em Nome De Jesus Glória Deus Glória Deus Glória Deus O Senhor Jesus É O Dono Desta Vida O Senhor Jesus É O Dono Desta Casa O Senhor Jesus É O Dono Desta Pessoa O Senhor É O Senhor Desta Família Jesus É O Senhor Desta Casa Jesus É O Senhor Desta Casa Jesus É O Senhor Desta Jovem Jesus Jesus É O Senhor Aleluia Dos Filhos Desse Casamento Glória Jesus É O Senhor Desse Marido Jesus É O Senhor Desta Mulher Visita Tende 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 meu Pai querido, e venha agora, nesse momento, estender as Tuas mãos. Toca agora, meu Pai querido, agora no coração desta pessoa, desta mulher, desse jovem. Toca agora no coração desta pessoa, nesse momento, venha restaurar, meu Pai querido, o psicológico. No decorrer da vida, meu Pai, aconteceu muitos acontecimentos, que o psicológico dessa pessoa está abalada, está abalado. Traz, nesse momento, meu Pai cura, cura. Visita, meu Pai, esse jovem, essa criança, esse adolescente, essa mulher, esse homem que está com depressão. Eu ministro agora, meu Pai, a cura. Traz um bálsamo que cura. Traz, meu Pai, eu creio no Teu poder, e eu sei que o Senhor está fazendo uma grande obra aqui. Eu sei, a mão do Senhor está movendo, eu estou vendo, eu estou sentindo. Ale calabassúria. Hurri calabai. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Restaura. Restaura, traz paz. Traz agora, meu Pai querido, agora, chegou Jesus a superação. Traz. Assim como um dia, lá atrás, o Senhor trouxe no meu coração a superação. Traz na vida dessa pessoa, agora. Tantos porquês que essa pessoa pergunta, Pai. Foi porque aconteceu muitas coisas lá atrás, no passado. Traz agora a restauração. Restaura a saúde. Restaura, meu Pai, a vida sentimental. Restaura, meu Pai querido, a vida conjugal. Restaura, nesse momento, meu Pai querido, a vida financeira. Tudo que essa pessoa vai fazer não dá certo. Eu te peço agora, meu Pai, que todos os demônios, tudo aquilo que é impedimento, tudo aquilo que não provém de Ti, venha começar a sair do caminho dessa pessoa. Eu determino agora que toda pedra começa a ser rolada. Rola do caminho dessa pessoa, Pai. Tira toda pedra. Restaura, em nome de Jesus. Visita, Pai. Restaura a vida sentimental. Restaura a vida, meu Pai e meu Deus espiritual. Restaura a vida financeira. Restaura, Pai querido, agora. Eu te peço. Entra com providência na vida dessa pessoa. Pai querido, vem entrar, Senhor Jesus, no tribunal. Vem entrar na causa financeira. Vem entrar na causa, na justiça. Pai querido, se houver, meu Pai, uma vaga de emprego. E se porventura tem alguém aqui que está acompanhando-se, que esta vaga seja dessa pessoa. Eu profetizo, em nome de Jesus, que os Teus filhos, meu Pai, comerão, meu Deus, do melhor dessa terra. E que o Teu nome venha a ser glorificado. Que haja cura. Que haja libertação. Que haja restauração. Eu estendo as minhas mãos e que não sejam as minhas. Pai querido, vai honrando a fé do Teu povo. Vai honrando a fé, meu Pai, do Teu povo. Estende as Tuas mãos agora. Vai agora curando. Vai curando. Cura. Cura essa criança. Cura esse jovem. Cura esse irmão. Cura essa irmã. Cura. Vai libertando. Vai restaurando. Vai transformando. Vai fazendo. Eu sei que o Senhor é Deus. E o Senhor tudo pode. Eu te peço agora, Pai. Eu profetizo no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E amém. Aleluia. Deus é um Deus que faz. Aleluia. O Senhor chegou. Deus está destruindo agora. Toda a força maligna de Satanás contra a sua vida. Quando eu estava orando, o Senhor estava falando comigo, ao meu coração. Que o inferno recebeu oferendas para ganhar forças, para te destruir. Mas você serve um Deus e nós estamos aqui clamando a um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo realiza. Aleluia. Oh glória. Creia. Creia. Deus vai trazer libertação e restauração dentro da tua casa. Aleluia. O Senhor Deus está entrando. Tem pessoas. Pessoas nervosas. Pessoas, sabe? Difícil de lidar. Você vai ver a mudança que Deus vai fazer. Porque Deus está entrando por libertação. Você vai ver. Que o fardo vai ficar mais leve. Quando você. Deixar Jesus andar contigo. Quando você deixar o Espírito Santo de Deus andar contigo. Nesse momento, aonde você estiver, levante a sua mão. declara aí, aonde você está, que o Senhor Jesus é o Senhor da tua vida. Declara aí que Jesus é o Senhor da tua casa. declara aí que Jesus é o Senhor do teu casamento, dos teus filhos, do teu emprego, da tua vida sentimental, da tua saúde. Declara que Jesus é o Senhor. Aleluia. 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 E você vai ver. Satanás. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Chega. 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 Pessoas que estão aprisionadas. Pessoas que estão numa prisão que não conseguem sair. Chega. Acabou. Amanhã eu estarei levantando um jejum através da tua vida. Eu não sei que horas. Talvez a gente jejum aí o dia todo. Ou até a hora da oração. Eu não sei. Aleluia. Até quando a gente suportar. Jesus. Aleluia. Vai fazer um grande mover. Chega. 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 Eu recebo mensagem de pessoas que estão aprisionadas. Pessoas que estão no vício. Pessoas que estão no crack. Pessoas que estão nas drogas. Pessoas que estão no cigarro. Na prostituição. Pessoas na depressão. Pessoas querendo tirar a própria vida. Chega. A nossa luta. Hoje nós entramos em guerra. Eu vou lutar junto com você. Chega. Nós vamos lutar contra Satanás com jejum e oração. Se você não conseguir jejumar. Eu vou jejumar por você. Eu vou jejumar pela tua vida. Chega. Chega. Satanás já brincou. Já brincou demais. Chega. Chega. Acabou. Heraga. Sub calabai. Chega. Que Deus me guarde. A guerra está travada. A guerra está travada. Agora é guerra contra o inferno. Nós vamos orar. Nós vamos jejumar. Nós vamos consagrar. E nós vamos vencer. Aleluia. Eu vou deixar aqui. Aqui nos comentários. Você que em nome de Jesus. Eu já profetizei aqui. Já tem pessoas que já recebeu o milagre. Já teve gente que já recebeu a benção da parte do Senhor. Eu vou colocar aqui. O nosso WhatsApp para a agenda. E para testemunhos. Você que quer nos levar na sua igreja. De você que quer contar o seu testemunho. Já depois dessa campanha. Depois dessa campanha. Você já viu algo mudar na tua vida. Você já viu Deus fazer alguma coisa. Manda o seu testemunho para nós. Que amanhã nós vamos já contar aqui. Lembrando que amanhã será o meio dia. E você que está fazendo agora o propósito. Você que está fazendo agora o propósito. E quer fazer um voto com o Senhor. Como é que é voto, irmão? Voto. Voto você faz de acordo a sua fé. Se Deus me abençoar, se Deus libertar, se Deus restaurar, se Deus abrir a porta de emprego, se Deus curar, se Deus fazer assim, se a causa for ganha. Eu vou abençoar com valor X a obra missionária. A obra do Senhor. Isso é voto. E Deus é fiel para honrar a sua fé. Amém? Então faça o voto aí. Faça seu voto. Aleluia. Com o Senhor. Ana fez voto com o Senhor. E tantas outras pessoas fizeram voto com o Senhor. E Deus honrou. Aleluia. Porque só faz voto e honra é somente quem tem fé. Só que lembra de uma coisa. Isso é bíblico. A Bíblia nos diz que nós não devemos fazer um voto que nós não podemos cumprir. Então não faça um voto que você não pode cumprir. Faça o voto de acordo a sua fé. Para você conseguir cumprir depois. Amém? Eu vou colocar aqui o nosso número do WhatsApp agora. Vai entrar aí nos comentários para você. Se quiser nos agendar. E quiser contar o seu testemunho. Envia o seu testemunho. Ou então envia o seu convite de agenda para nós. Tá bom? E pedido de oração, irmão. É aqui nos comentários. Ou aqui na caixa de mensagens da nossa página. E lembrando. Amanhã. A oração desse propósito será ao meio dia. E às 22 horas vai estrear o nosso programa na TV Morumbi. Edificando a fé. Você não pode perder. Amém? Compartilhe. Compartilhe esse propósito de oração com seus amigos. Com a sua família. Para quem ainda não sabe. Compartilhe com todos eles. Marque aqui nos comentários. Fale que está tendo campanha de oração. Porque juntos nós vamos vencer. Estamos em guerra. E Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Eu vou estar publicando agora aqui. Vai aparecer aí. O número 11-9-6901-9662. Amém? Te espero amanhã aqui. Ao meio dia. Para juntos estar orando no nosso segundo dia de propósito. Vai ser bênção para a glória de Deus. Grandes coisas fará o Senhor por nós. Eu tenho certeza disso. E você pode ver. Amanhã você vai ver. Você já pode sentir aí. Aleluia. O diabo já perdeu. Viu? O inferno já perdeu. Chega. 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 O meu Deus está entrando com a mão agora. Dentro da tua casa. Dentro da tua vida. E vai colocar tudo no lugar. Chega. Chega. Só que nunca se esqueça. Deus está começando a fazer uma grande obra na sua vida a partir de agora. Vigia. Para você não dar legalidade. Para Satanás entrar de novo. E destruir aquilo que o Senhor já construiu hoje. Nós vamos orando. Orando. Até quando Deus determinar para a gente parar. Não tem dia para acabar essa campanha. Nós vamos orando aí. Aleluia. Dia de segunda, terça, quarta e quinta. Sendo que na terça-feira o horário será o meio-dia. Deus te abençoe. Compartilhe aqui esse propósito de oração. E te espero que amanhã, se Deus quiser. Amém? Até lá. Deus te abençoe. Amém.